Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pedro Kirsten, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente está aqui com o Lossurprise A gente abriu essa aqui, a gente não vai abrir A gente só efeitou o negócio Eu até estou com um bichinho xuxinha no cabelo Tá chique hein, papai? Aham, vou ter chique E quantos Losses a gente tem aí? Uma, duas, três, quatro, cinco Fico Loss Seis Fico a gente que abriu, que é essa aqui Só que tem duas que são fakes, né Lelé? Sim Então qual que você vai escolher para a gente abrir? Vamos escolher uma? Aê Não vale nada para essa cachorro É tipo essa, só que essa aqui é deitada e essa aqui é em pé Isso, já voltamos pessoal? Então pessoal, voltamos E hoje eu vou abrir Já estou vendo alguma coisa aqui, os adesivos do lado Deixa eu te ajudar, posso mostrar? São os adesivos Ah, são os adesivos Bem legal hein Meu Deus de barulheira Uau, uau, uau Olha o que começou a embalagem Super chique hein Ah, aqui ó São 15 surpresas Lelé Tem roupinha, tem um monte de coisa Ah, mensagem secreta Ah, mensagem secreta Qual será, qual será Oi gente Vamos ver É o hair Não, bad hair day Super colorido Olha que lindo Gostei hein Vamos ajudar aqui a ler Que linda a sua embalagem Que linda a sua embalagem Já abri um pouquinho Para eu conseguir abrir Uau Ah, tem alguma coisa A lupa A lupa, deixa eu ver Será que é a lupa ou será que é um espelho? É uma lupa Que legal Uma lupa brilhante Uma lupa aqui na roupa da Lelé Uma lupa brilhante O que é isso aí Lelé? Pessoal Não sabemos ler essa parte aqui Porque a gente não sabe ler japonês Deixa eu ver Lelé É, tudo em japonês Não sabemos gente A gente não sabe isso Que linda a embalagem Lelé Que linda Deixa eu ver o que é isso Ah, é só a tampinha mesmo né É a tampinha só aqui Acho que tá uma surpresa Uou Deixa eu ver Que diferente Vira aqui pra gente Ela tá tipo Tipo num spa Com pepinos Nos olhos Que chique Tá num spa Quer mais que ver Lelé? É o guia de colecionador Bem legal hein Pessoal O que é que é do outro lado? Eu acho Vamos ver É nada Que lindo É nada Só que isso é um guia de mim Eu acho que a nossa é essa Será? Essa aqui? Uhum Olha aqui pessoal Que ela acha que é Essa aqui ó É a glamour queen Vamos ver então Terminar de abrir Uau Uau A roupinha Que linda Que linda Tirar da base Olha pessoal Um shortinho Que lindo Um shortinho É mesmo Tipo um short jeans Vamos deixar aqui né Vamos deixar aqui né Vamos ver com a próxima surpresinha Eu tô conseguindo abrir Eu tô conseguindo abrir só Eu tô conseguindo abrir só isso aqui Opa Excelente Tá ficando chique O que mais? Tem um de escondida O sapatinho Que lindo Xadrez ó Branco e preto É xadrez É branco e preto Bem legal Xadrez é tipo uma bandeira de corrida É tipo Tem outro que tem de surpresa Qual será que é? Ah pessoal É pra colocar aqui na tampinha Ah pra poder fixar LOL né Legal Deu certo? Deu Que lindo Aí fecha assim né Vamos colocar isso aqui Deixa eu te ajudar Achou? Outra surpresinha? Isso aqui eu acho que tem uma surpresinha também Uau É só conseguir É tipo um bob de cabelo né Sim Ah o pente Que lindo Verdinho Bem legal hein Colocar Colocar aqui dentro Tô esperando aqui A bonequinha E a próxima Pessoal Pessoal Jôminha Você não conseguiu Pessoal Uau É grandão O que será isso aqui? Não vai me ajudar O que será? O que será? Um boné Um boné xadrez Que lindo Então isso aqui deve ser nada Tá faltando alguma coisa O que tem aqui dentro? Ah Mamadeira de xadrez Mamadeira de xadrez Também Também Comendo Ah Tá faltando Ah Tá faltando Pessoal Que linda Deixa eu mostrar pro pessoal Olha isso pessoal Que coisa mais fofa Olha isso Ah tá faltando Boné né Olha gente Que legal Vamos dar Queimamadeira pra ela Ver se ela cospe Ou chora né Ou faz outras coisas É Ai Tadinha Ela tem um dodói Aqui na perna É muito lindinha Vamos lá Vamos lá Vamos ver se ela cospe Se ela Vamos tirar o boné Que fica caindo Vamos ver Oxê Não conseguimos pessoal Não é na cabeça Não é no corpo Não é na perna Nem nada Bom Ela chorou Oi pessoal Tudo bem Vamos ver o que que ela é Ah Ela é skatista Gente É essa aqui ó E ela é Popular Achamos ó Ela é popular Mas ela é muito fofa Muito linda Eu queria que fosse rara Mas não tem problema Ela é muito linda né Ela é super lindinha Então Tchau pessoal Eu vou andar pra lá e pra cá Ah Que vovô Tchau Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau Tchau